Boa tarde, pessoal que acompanha a ONG. A pedido dos moradores do bairro Santa de Verde, a ONG, a Jatacete, esgatou esse animalzinho. Num estado bem crítico, ele está bem ruim, apresenta bastante fugas, toda a sua extensão corporal, infecção na região das orelhas, dos dois lados, e uma grande suspeita para a leishmaniose. Então, esse convívio passará por alguns exames e iniciarão o tratamento. O Guarani entra no processo de observação e, ao longo dos dias, nós vamos passando os resultados do tratamento. Desde já, eu agradeço.